E aí Gossel, vem aqui no começo do vídeo só pra pedir desculpa pra vocês Porque ficou um barulho de chuva de fundo em algumas partes, porque aqui tá chovendo bastante E só lembrando que nesse episódio aqui eu contei um pouco a história do Coruja, ficou muito bom mesmo Então eu quero 3 mil likes nesse episódio, porque ontem saiu o Tokyo Ghoul e hoje saiu também Então vamos lá, merece 3 mil likes Lembrando que às 8 horas vai sair um vídeo de GTA V online Então eu conto com você aí que tá assistindo agora Tokyo Ghoul, beleza? Então, mano, eu vou esperar vocês lá no vídeo de GTA V Olha lá, eu vou tá olhando os comentários Então quer dizer que você é o Ghoul que eles tanto falam O que você acha da gente brincar? Eu vou adorar Nostalgia ficar dentro dessa casa aqui Mas vamos lá, eu tenho que voltar pro Anteco e conversar com o Shimura Eu também tenho que explicar muita coisa pra eles E eles têm que me explicar, ou melhor, esclarecer muita coisa Eu quero saber quem é o Coruja e quem foi o cientista que fez isso comigo Se ele fez com mais alguém... Enfim... O Shimura deve conhecer Apesar, o Shimura sempre foi bem misterioso e... Ele é um cara velho também, e é um Gol velho Ele conhece muita coisa, só que ele nunca me falou Ele sempre falava apenas, tipo, pros ares assim, sabe? E falta apenas, hum... Uns 4 dias pra guerra começar Então tem muita coisa que eu preciso dizer pra eles Eu não queria que eles fossem, mas eu duvido muito Eu garanto que eles vão aparecer lá Mas eu queria deixar também bem avisado, caso eu morra E nunca se sabe, né? Afinal, é a matriz da CCG Mas se saber o que nós vai encontrar lá dentro Ah... Vamos lá, eu tenho muita, muitas coisas ainda pra dizer pra eles E muita coisa pra perguntar Ah, eu espero que dê tudo certo E vamos ver o que vai dar Hum... Ok Vamos lá, e... Foi! Hã! Cheguei! Olá! Hã! Olá, Touca! O que que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim aqui pra tirar algumas dúvidas E... E também conversar sério com vocês Ah, sim! Lembrei Falar com o Shimura, né? Que eu tinha... É, mas eu vou falar só depois, só Ah, pode... Sinta... É, biscoito de café Só Café Não, não quero Muito obrigado Eu não quero Eu só vim dizer aqui pra vocês que Falta uns 4 ou 3 dias pra começar a guerra 4 ou 3 dias É, falta mais ou menos isso Também sabe disso que eu quero que vocês fiquem de fora disso, né? Tu acha mesmo que a gente vai ficar de fora? Seria bom? Ser bom não significa que ficaremos Ah... Estou vendo que isso vai dar dor de cabeça Você tá entendendo que a gente vai invadir a matriz da CCG, né? Tô E tu tá entendendo o quanto eu quero te bater por isso? Ah Você tá entendendo o quanto o perigo é aquilo? Tô E tu tá entendendo que eu vou lá pra te ajudar? Vai conseguir Ainda bem que tu veio falar com o Shimura hoje A gente fica tranquila Provavelmente o Shimura vai querer te apoiar nesse plano É Fala nisso, cadê o Shimura? Ele, ele tava fazendo uns negócios ali na cozinha Daqui a pouco ele vem Ah... Ok É... Hiname? Daqui a pouco eu vou buscar ela lá na escola Se vocês forem invadir ela, vocês vão deixar a Hiname pensar nisso? Vocês não vão querer com uma criança A gente deixar ela... A gente deixar ela com um amigo? Terminei de arrumar todo o estoque Ah Ah, Shimura, você chegou Já que você tá aqui pra conversar com o Kaneki Eu vou lá procurar a Hiname Vou lá abrir ela na escola Tá certo, tá certo Bom, Shimura E aí, Kaneki, tudo bem? Eu tô bem Tem muita coisa que eu preciso perguntar pra você ainda Eu vou começar Te informando o que eu vou querer perguntar Mas vamos aos poucos Eu quero saber, primeiro, quem é o Coruja? Quero também saber Por que que eu virei igual E quem que foi cientista que fez isso comigo E se ele fez isso com mais alguém Porque provavelmente eu não fui O único experimento dele E outra O Coruja está por trás da árvore da Alguiri Porque eu não sei se você sabe Antes de me responder a primeira questão De quem é o Coruja Não sei se você sabe, mas Eu vou invadir Eu não Alguiri Em todo Vai invadir a matriz Da CCG Eu vou direto pro núcleo Então Eu não sei muito bem o que vai acontecer Eu queria que vocês ficassem de fora Mas Bom Conhecendo vocês Com certeza vocês vão querer ir junto também Aí se pergunta Por que que eu tô fazendo tudo isso? O meu plano Atual que eu não sabe direito ainda Mas o meu plano Além de proteger vocês É unificar humanos e gols Agora vamos lá Quem que é o Coruja? O Shimura Me diz Tá certo Vou te contar uma história Tá certo? Vai Conta essa história Porque eu preciso saber disso Uma vez Um gol se apaixonou por uma humana Por uma humana E eles tiveram uma filha E essa filha nasceu com apenas um único olho Ah sim Muita coisa aconteceu Nesse caso O gol de olho só é uma menina Isso? É E ela é meio que humana e gol Tipo eu Só que de vez que você experimenta Ela nasceu assim Isso? Só que Eu tenho uma coisa pra te dizer Diga Não existe apenas um Coruja Como assim Não existe apenas um Coruja? São mais de um Coruja Não é apenas um Coruja O pai dessa criança também é um Coruja Ah tá E quem é o pai dessa criança? Ah Hum? Na hora certa Você vai descobrir Quem são os dois Corujas Não Shimura Você não tá entendendo Eu quero saber se o Coruja tá vivo ainda E quem são esses Coruja agora Porque eu não sei se você sabe O meu plano também é se tornar um Eu já descobri como que faz isso Kaneki Hum? Um desses Corujas está mais próximo de você Do que você mesmo pensa Ah Ele é do Alguiri É da onde? Eu sou o Coruja Kaneki Ah tá Então você é o Coruja Sim Só que Como eu te disse Tem essa menina Minha filha Por incrível que pareça Tem uma coisa pra te dizer Hum Mas antes de te falar isso Eu tenho uma pergunta pra te fazer Você ainda sente muita fome por humanos? Não Então Essa Isso foi o que aconteceu com ela Essa menina Minha filha Eu deixei passar muita coisa dela Mas quando ela nasceu Ela não era Ela era Ela tinha Ela era uma Gol Só que nasceu igual você Com um olho E o outro sem Só que você se transformou né Ela já nasceu assim E Desde sempre Ela nunca teve fome por humanos Ela sempre sentiu vontade de se alimentar de gols Ah entendi Aí que foi que ela se transformou na Coruja Mas e você Yoshimura? Por que que você se transformou na Coruja? Porque você era um Gol normal Só pra proteger alguém? Foi O meu passado É Nem eu mesmo É Antes da gente Passar pra isso Deixa eu só te falar Uma coisa Ok Essa criança Essa criança Ela hoje Ela é Vamos dizer que ela é a líder Da onde a gente vai invadir Ela é a líder Então cola assim Não tô entendendo A criança É a líder Ela criou A árvore da Orquim Ah tá Imaginava que ela tava por trás De uma organização tão estranha Só que tem um outro porém Hum Ela é muito Mas muito mais forte do que eu Hum Ah Mas o bom é que pelo menos Ela tá do nosso lado Agora Por que que ela quis me recrutar? Porque você é outro igual a ela Você apenas tem um olho Hum Tem muita coisa estranha ainda Kaneki Agora é Você tá perguntando Por que eu me tornei o coruja Não é mesmo? Exatamente Bom Eu me tornei o coruja Pra poder proteger minha mulher E a minha filha Hum Então desde aquela época Você tinha a briga ainda Com a CCG? Sim Sempre né A CCG é sempre que eles procuram gols E Esse tipo de coisa Desde sempre E assim É Essa criança Vamos dizer que ela é meio Revoltada comigo Eu perdi muita coisa dela Hum Tipo Muitas fases da vida dela Eu perdi Então ela acabou fugindo E você não sabe mais O paradeiro dela Então Ah E aí Pois vem o que você sabe Eu me traguei solteiro Minha mulher morreu Típico Típico E ela se afastou de mim E ela busca a vingança Destruir a raça humana Hum Interessante Mas agora Você sabe quem que é esse cientista Que fez esse experimento comigo E provavelmente não foi só comigo Tá Então vamos explicar A sua história Só com Ó Começar desde o começo Hum Você sabe que Teve todo aquele acidente Entre você e a Ryze É Com certeza aquilo Foi planejado Então Depois do acidente Transplantaram os órgãos dela Pra dentro de você Isso você provavelmente Realmente já sabe Não é mesmo? E sem ser você Existem outras duas crianças Metade humanas E metade gols Ah São as gêmeas São as gêmeas Exatamente E Essas duas crianças foram Gols Também criados por um Investigador da CCG O Juzo O Juzo? Sim Acho que você já ouviu falar dele Ele é um Humano com habilidade de gols Humano com habilidade de gols? Ele não tem kagune Mas ele tem Habilidade de gols Interessante Não, não ouviu falar dele ainda Mas eu vou lembrar desse nome Juzo Ele era criado por gols Hum Você sabe bastante coisa É Mas ainda assim muito pouco Porque até mesmo O passado dele é misterioso Hum Provavelmente eu vou encontrar com ele É A A principal A principal coisa que você precisa saber Hum Nessa invasão Você vai descobrir muita coisa Hum Hum Imagina Mas então era isso Hashimura É isso Então eu vou Não das contas você é o coruja também Eu vou dar baixa ali no estoque E depois a gente conversa Caso você queira Conversar mais alguma coisa E você Vai invadir também? É claro Eu não vou deixar você e a E a touca irem sozinhos Eu não queria que a touca fosse Mas eu não posso segurar ela Você sabe que você não vai Conseguir obrigar ela a ficar É eu sei Mas é bom saber que o coruja está do nosso lado Um dos Um dos Não se esquece Eu sabia que o Chimura tinha alguma coisa Não quer dizer que Além dele ser o coruja Tem a filha dele E também tem o tal de Juzo Com habilidade de gols Interessante Tô vendo que não vai ser tão fácil Destruir a CCG E aí